Então pessoal, eu estou aqui na Ponta de Veda, em Limueiro, eu vim ali pegar um exame aqui na MedLab, eu vi uns pescadores pescando aqui, eu vou fazer uma filmagem, alguns dizem que aqui tem jacaré, alguma coisa, olha a situação, essa água, todos os esgotos E poluição muito grande aqui no Rio Capo Carido, essa aqui é a ponte velha, foi construída em 1921, e eu vi alguns pescadores aqui, parece que eles foram embora, estão aqui, naquelas pedras onde fica os jacarés, até um lá na frente, um pescador lá na frente, você tem a coragem de comer o peixe desse, Desse rio, olha a poluição, deixa eu dar uma puxada aqui, onde ele está pescando Você tem a coragem de comer o peixe daqui, o vento aqui está forte, ali é a ponte nova Estão fazendo outra ponte ali em cima, olha o pilar da outra ponte ali, já está o pilar já quase pronto, olha o pescador lá jogando a tarrafa, você tem a coragem de comer esse peixe Quando eu vim, eu passei por aqui, tem um bem aqui, não sei se ele está do outro lado, aqui sempre fica jacaré, algum jacaré aqui Aqui é a ponte velha Limoeiro, Pernambuco, olha o pessoal passando, cidade Limoeiro, eu mesmo particularmente já não gosto de peixe E já não tinha coragem de comer o peixe, estão pescando aqui, eu não tenho essa coragem de comer não Embaixo Fui esse vídeo aqui rapidinho Para mostrar para vocês que o pessoal ainda pesca aqui Olha a situação da água, poluição muito grande E aqui do canal Grécia Cultural, deixa aquele joinha, se inscreve no canal Olha a situação Quero não Estou vendo se veio um jacaré aqui, mas não tem condições, eu estou filmando aqui Para colocar no canal Eu tenho um canal no Youtube Aí eu sempre dou a filmagem A Grécia Cultural Eu vi um rapaz pescando aqui, eu estou falando aqui para o pessoal que Eu não tinha coragem de comer o peixe que o pessoal está pescando não Olha ali Essa água é muito paluída Sempre vejo jacaré por aqui, mas hoje eu acho que o céu está quente, né? Eu não tenho coragem de comer o peixe que está aí não, hein? Valeu meu amigo Então pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal E aqui é a Ponte Vela de Limoeiro Pernambuco Limoeiro, Pernambuco Olha a situação É muito coisa Um abraço, deixa aquele like Até o próximo vídeo, tchau